Oi pessoal, tudo bom? Olha, o vídeo de hoje será um vídeo diferente. Será uma entrevista com duas meninas super legais que trabalham na Google e YouTube e que há muito tempo eu estou tentando trazer aqui para o canal. Olha, eu estou falando da Juliana e da Marina que trabalham na Google e YouTube lá na Irlanda. E por que é que eu estou fazendo esse vídeo? Olha, muitos de vocês sempre me perguntam e me pedem para falar mais sobre o programa. Então nada melhor do que quem criou e gere o programa para falar sobre ele. Então finalmente as meninas encontraram um tempinho em sua agenda e vão participar desse vídeo. Gente, brincadeira, elas foram mó legal. Aliás, super carinhosas. Então olha, nós vamos conversar com a Juliana e com a Marina que vão contar um pouquinho quem são. É a Juliana e a Marina. É com vocês, meninas. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana e eu trabalho faz cinco anos aqui no Google. fui eu que criei o programa Help Heroes. E eu sou de São Paulo, moro faz três anos aqui na Irlanda, sou são paulina e adoro miojo. Tenho muita saudade das praias e do calor de paulistano e do Brasil. E acho que é isso. Oi pessoal, meu nome é Marina, eu trabalho aqui no YouTube junto com a Juliana. Eu sou de São Paulo também, diferente da Juliana, eu sou corintiana, que é muito melhor, deixa o like aí você também é corintiana. O que mais? Tem mais ou menos seis meses que eu trabalho aqui, eu trabalho junto com o Jeff, eu cuido do Jeff, eu sou de todos os Help Heroes, eu também sou guia da comunidade, do fórum do YouTube, se você conhece o fórum, vai lá, conheço o fórum que é muito legal. E é isso. Ah, olha, e eu preciso confessar uma coisa pra vocês, meninas. Quando eu era pequeno eu torcia pra o Corinthians e meu irmão era o São Paulo. Depois foi passando o tempo e eu meio que mudei de lado, mas quem sabe, quem sabe. Mas olha gente, vocês ainda vão ouvir falar muito sobre Juliana e a Marina aqui no canal, ou melhor, ler. Mas isso é uma história pra eu contar depois pra vocês. Juliana, eu tenho uma pergunta pra você, olha. Qual a importância direta dos participantes do Help Heroes para o YouTube? Bem, eu acho os Help Heroes muito importantes, porque, não só porque eu criei, óbvio, mas porque são pessoas que estão ajudando criadores a fazerem vídeos melhores, a otimizarem o canal deles e ajudando também as pessoas que estão vindo ao YouTube só pra assistir vídeo a ter uma experiência melhor. Ao fazer isso, eles retroalimentam o sistema, porque eles trazem mais pessoas pra assistir, logo eles ajudam os criadores e ajudando os criadores, mais pessoas querem assistir o YouTube. Então, isso faz com que o YouTube seja um ecossistema muito saudável. Gente, olha, é verdade. Essa é a ideia como a Juliana falou. Cada Help Heroes normalmente foca em alguma coisa. Vocês que assistem o meu canal sabem que eu foco mais em ajudar novos canais a se desenvolverem, a otimizar em títulos, tags, palavras-chave ou alguma dica do Analytics. E outros Help Heroes focam mais em viewers, ou seja, deixando dicas pra vocês que assistem. Por isso é importante que vocês conheçam a playlist do YouTube Help. Eu vou deixar aqui na descrição e tá passando no card também. Gostaria muito que você que ainda não conhece pudesse conhecer esse projeto que é muito legal e visa realmente ajudar você que assiste, ou que tem, ou quem sabe um dia pode ter um canal aqui no YouTube. Agora a minha pergunta é pra Marina. Marina, cada vez mais usuários perguntam sobre o programa. Então, o que é que você gostaria de falar pra quem tem interesse em se tornar um Help Hero? A primeira coisa, se você queira se tornar um Help Hero ou um YouTuber ou qualquer sistema de colaboração junto ao YouTube, a coisa mais importante é gostar muito de YouTube. Parece estranho, mas é verdade. Não importa se você usa o YouTube pra você estudar, pra você ter uma visão mais de trabalho dentro do YouTube, ou se o YouTube é simplesmente a sua televisão e o principal meio de entretenimento. É importante que você seja apaixonado por YouTube. E, obviamente, se você é apaixonado por isso, você vai ser curioso pra aprender sempre, pra criar conteúdo de qualidade pra todo mundo, pra você analisar quem são os melhores YouTubers do momento, na sua opinião, né? Então, isso é a coisa mais importante. É gostar muito de YouTube e ser curioso, aprender, enfim, conhecer a plataforma muito bem. Gente, isso é super curioso, Marina, porque, olha, existem pessoas que têm canais que antes apenas assistiam, que comentavam em nossas lives, que sempre deixavam um comentário ou uma participação, ou mesmo com perguntas, em cada vídeo que nós gravamos pra o Help Heroes. E hoje eu vejo que essas pessoas estão engajadas na comunidade, estão respondendo lá no fórum, ou tentando se engajar, gravando vídeos sobre o YouTube. Então, gente, isso é sensacional. É muito bom que vocês estejam realmente se inspirando e gostando cada vez mais do programa e participando, mesmo que indiretamente dele, quem sabe um dia você não vai estar com a gente, né? Agora eu queria perguntar, tanto pra Juliana quanto a Marina, o que é que vocês esperam do futuro do programa, do Help Heroes? O que é que o futuro nos aguarda? Bem, eu espero que cada vez haja mais e mais Help Heroes e mais e mais vídeos de tutorial sobre o YouTube. É isso. Eu espero que o programa cresça muito, aliás, é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo o programa crescendo muito, eu vejo muitas pessoas interessadas, eu vejo os participantes cada vez mais engajados, trazendo novas ideias. Então, eu vejo o programa crescendo muito, com mais criadores e impactando mais pessoas. Que bom, que bom. Olha, cada vez mais haveram sim mais Help Heroes, pessoas gravando mais vídeos com maior qualidade e ajudando mais pessoas. Essa é a, acho que a vertente mais importante do programa. Foi pra isso que ele nasceu, pra ajudar os usuários. E eu acho que, com a ajuda de você, que tá assistindo aí do outro lado, nós vamos conseguir cada vez mais atingir um público maior. Claro, nós nos inspiramos em vocês. Sim, em vocês também, meninas. E olha, pra finalizar essa colaboração super especial com a Juliana e com a Marina, que trabalham no Google, YouTube, lá na Irlanda, eu gostaria que vocês, meninas, deixassem uma mensagem pra os inscritos aqui do canal, uma mensagem final. Ah, mensagem final. Agora uma mensagem final, sim. Sim, é só uma mensagem final. Então... Mensagem final? É. É. Uhum. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Jefferson, pode se inscrever, porque o Jefferson é muito bom. Quando eu conheci o Jefferson, ele tinha menos de 10 mil inscritos, e olha o tamanho que ele tá agora. Então você pode saber que ele sabe o que tá falando. Sim, sim, sem suma de dúvidas. Nossa, Jefferson, você vai saber o que eu tô falando agora. Quantas vezes eu tive um problema, e eu falo, Nossa, gente, preciso de alguém pra me ajudar aqui. E aí eu fui falar com o Jefferson. Olha só o que você vê. Pois é. Então é isso. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês duas. Pelo canal ter a oportunidade de participar desse programa, que é super incrível, que é demais. Muito obrigado por essa entrevista, que foi muito legal. E olha, eu queria agradecer a vocês por tudo, por cada momento, por cada tempo, cada interação, cada ensinamento. Vocês sempre passam pra gente. Marina, e agora? Tá faltando alguma coisa? Bom, é... Deixa o seu like, se inscreve, se inscreva no canal. E é isso. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Então é isso. Beijo, meninas. Beijo pra vocês. Olha, a gente se vê então no próximo vídeo, como sempre, tá? Não esquece de deixar aqui o seu comentário, se você achou esse vídeo legal. Compartilhar com seus amigos nas redes sociais, claro, de se inscrever. Você pode fazer isso, olha, clicando aqui. E não esquece de conhecer o programa Help Heroes nessas playlists. A gente se vê então no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Grande abraço aí pra outubro do Google. Beijo. E tchau. E tchau.